Olá! Curte aí! E aí, quer aprender a consertar seu fone? Se liga no vídeo! Pelo título de hoje você já viu que é o conserto do fone de ouvido sem fio. Esse é um fone de ouvido bem simples, com entrada para cartão. Só que ele tem um grande problema, pelo menos tinha né, resolvi esse problema. O que acontece? Ele vinha com essa bateria, que é o tamanho do meu dedo, tá vendo? É pequenininha. O que eu fiz? Adaptei essa. Para você ter ideia, de uma hora de treino, que eu não treino, foi para três meses de duração. Só que ele já está pronto né, eu vou te mostrar no passo a passo agora. Só que eu queria testar primeiro, para ter certeza que realmente ia funcionar. E está aqui ó, a bateria. Esteticamente, se você colocar de lado, você não vê diferença nenhuma. Mas, uma dublidade incrível cara. Três meses. E sem contar que eu fiz esse teste tipo assim, Três meses do ano, tipo uma hora, uma hora e meia, duas horas no máximo, todos os dias. E teve um dia que eu esqueci ligado no carro, 24 horas. Por isso recalcula né, o tanto que está durando mais a bateria. Vou mostrar como é que eu fiz. Mas antes, tem uns agradecimentos aqui da loja de celulares, Que patrocinou a bateria, claro né. Rafael Leal, Jonathan Henrique, Joacir Leal. E um novo parceiro aí, o Paulo, lá do interior de São Paulo, Campinas. Pessoal que acredita no nosso trabalho hein, maravilha. Vamos lá para o procedimento. No final, vou deixar o link na descrição do canal do Paulo. Ele trabalha com games, games nostálgicos. Incrível cara, você vai curtir. E o Rafael, vou deixar logo a marca da empresa dele. Um banner, lá no final do vídeo. Acompanha lá, você vai encontrar mais referências lá. Enquanto isso, vamos... Então, primeiramente a gente vai ter que identificar o que? Qual a voltagem da bateria. Vou tirar aqui. Essa bateria que eu substituí aqui, é a mesma voltagem da outra. Então, não tem segredo na questão de fazer esse serviço. Eu retirei aqui. Cortei aqui. Sendo assim, eu não perdi o lado positivo e negativo. Indico o multímetro aqui, a bateria. A bateria realmente estava boa. Se você não aprendeu a medir ainda a bateria, lados positivo e negativo, corrente AC e DC, acompanha nesse vídeo aqui, que eu estou explicando direitinho. Vou deixar os dois links. O do AC e DC, do AC e do DC. Corrente contínua e corrente alternada. Aí você vê aí qual que você acha mais interessante para você. Mas no caso aqui, a gente vai ver em DC. Essa bateria aqui é uma bateria da Sony Ericsson. Consegui dar um foco aqui. Focou. É a bateria da Sony Ericsson. Ela mede 3.5 volts. Beleza. A única coisa que eu fiz aqui foi cortar. Eu colei essa bateria aqui na lateral da tampa. Fiz um buraquinho aqui simples. Encaixei de volta. Agora para você ter a comparação da bateria. Uma com a outra. Essa bateria aqui. Essa bateria azul era a bateria antiga dele. Ela caberia aqui dentro. E essa aqui é a bateria que eu coloquei. Não teve erro. Eu recortei. Para identificar o lado positivo e negativo, você já vê ali usando o multímetro no vídeo que eu mostrei. Não teve erro. Fechou. Eu vou ter que soldar aqui o fio vermelho que ele soltou, mas não é problema. Fechou aqui. Está pronto. Seu fone de ouvido sem fio. Com bateria de 3 meses. E aí? O que você achou da dica de hoje? Quer fazer seu fone de ouvido durar 3 meses também? Vamos lá. Faz a adaptação aí. Se você conseguir fazer. Manda um vídeo para mim ou deixa o link aí que eu acompanho. E os nossos parceiros aí. Estamos aí. Rafael Leal. Jonathan Henrique. Jorci Leal. E o Paulo do interior de Campinas. Acompanha os dois banners dos dois aí. Os links estão na descrição. E até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilhar daquele like. Fortalecer a nossa amizade. Até a próxima. A gente se vê por aí. Tchau. 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 E aí E aí Obrigado.